Ela foi embora, já está fazendo quase um mês Sozinho lá naquela casa, já não posso ficar Parentes e amigos se querem me ver outra vez Meu novo endereço agora é aqui nesse mar É, quem quiser me encontrar É, é na mesa de um bar Abre outra cerveja, garçom Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber Dar um tombo nessa solidão Abre outra cerveja, garçom Põe a conta no congelador Que uma dúzia é pouco Pra ser de um louco Que morre de amor E é com muito prazer que eu convido O meu amigo, Marciel Curé Pra cantar comigo Para Marciel Cigão Também chum É mais alto, é cachaça Bota pra nós É, quem quiser me encontrar É, é na mesa de um bar Abre outra cerveja, garçom Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber Dar um tombo nessa solidão Abre outra cerveja, garçom Põe na conta do congelador E uma dúzia é pouco Pra ser de um louco Que morre de amor Abre outra cerveja, garçom Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber Dar um tombo nessa solidão Abre outra cerveja, garçom Põe na conta do congelador Pra mostrar que chora e liga Se sou eu, se é você Eu vou postar uma foto Que você não tô chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Chora, baby Amor, papai, a sua cara nem arde Quando tenta essa história de nós dois Falar a verdade Me tira de perna Me tira de perna curta Cedo ou tarde O povo vai saber depois E fica chorando a você Desesperada Carente, medicando Implorando Um minuto de prazer Quem fica perfeito é você Na madrugada E eu tô na balada Na azulada E não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print E mandar pras suas amigas Pra mostrar que chora e liga Se sou eu, se é você Eu vou postar uma foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Amor, papai, a sua cara nem arde Quando enfrenta essa história de nós dois Falar a verdade Me tira de perna curta Cedo ou tarde O povo vai saber depois E fica chorando a você Desesperada Carente, medicando Implorando Um minuto de prazer Quem fica perfeito é você Na madrugada E eu tô na balada Na azulada E não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print E mandar pras suas amigas Pra mostrar que chora e liga Se sou eu, se é você Eu vou postar uma foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print E mandar pras suas amigas Pra mostrar que chora e liga Se sou eu, se é você Eu vou postar uma foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer CEDES ESTOURADOS CEDES ESTOURADOS A intenção dela Hoje eu dou o troco Na mesma moeda Só sai simulada E tá mulher fingida O maior erro Desligando da minha vida Eu vou pro cabaré Pode botar fé que lá eu sou amado Com suas amigas eu sou bem tratado O tratamento é VIP diferenciado Depois eu vou pro bar Porque dentro do bar eu sou respeitado Lá eu entro, saio e só saio travado E quando eu chego o garçom Bota o CD do Pablo Bota o Pablo Aê Eu vou me embriagar Eu já desliguei até meu celular De quem aumenta o som Deixa o CD furar Que eu vim pra beber Chora e arrochar Bota o cigano aí Que eu quero esquecer Tirar dentro do peito Que me faz sofrer Boca fui fiel Bandida e HD Que é pra machucar Que é pra eu aprender Chora, larga Hoje eu vou beber na intenção dela Hoje eu dou o troco na mesma moeda Só sai simulada e tá mulher fingida O maior erro e desenhando da minha vida Eu vou pro cabaré Pode bota fé que lá eu sou amado Com suas amigas eu sou bem tratado O tratamento é VIP diferenciado Depois eu vou pro bar Porque dentro do bar eu sou respeitado Lá eu entro sangue e só saio travado E quando eu chego o garçom Bota o CD do Pablo Bota o Pablo Aê Eu vou me embriagar E eu já desliguei até meu celular E quem aumenta o som Deixa o CD furar E eu vim pra beber Chora e arrochar Bota o cigano aí Que eu quero esquecer Tirar dentro do peito Que me faz sofrer Boca fui fiel Bandida e HD Que é pra machucar Que é pra eu aprender Bota o cigano aí Que eu quero esquecer Tirar dentro do peito Que me faz sofrer Se tá na sofrência Então vamos beber Que é pra machucar Que é pra eu aprender Põe um cigano aí Que eu quero esquecer Tirar dentro do peito Que me faz sofrer Se está na sofrência Então vamos beber Que é pra machucar Que é pra eu aprender Oi! Desculpa se eu troquei seu nome Te juro não tive intenção Não pensa pra dizer Quem é Se tem outra mulher Eu vou dizer que não O meu coração é seu Cê sabe Outro amor dentro de mim Não cabe Não tenho nada pra esconder Deitado com você Quero que o mundo acabe Se eu disser que é uma prima Distante que veio parar Ou amiga de infância Que namorou meu irmão Se eu disser que é uma gata Gostosa também não vai dar Você é a delícia Que mora no meu coração Até posso inventar Algum rolo em outro país Ou um personal Que cuidava de mim no Goiás Eu errei o seu nome E assumo a besteira que eu fiz Vem cá meu pão de queijo gostoso De Minas Gerais Desculpa se eu troquei seu nome Te juro não tive intenção Não pensa pra dizer Quem é Se tem outra mulher Eu vou dizer que não O meu coração é seu Cê sabe Outro amor dentro de mim Não cabe Não tenho nada pra esconder Deitado com você Quero que o mundo acabe Se eu disser que é uma prima Distante que veio parar Ou amiga de infância Que namorou meu irmão Se eu disser que é uma gata Gostosa também não vai dar Você é a delícia Que mora no meu coração Até posso inventar Algum rolo em outro país Ou um personal Que cuidava de mim no Goiás Eu errei o seu nome E assumo a besteira que eu fiz Vem cá meu pão de queijo Gostoso de Minas Gerais Se eu disser que é uma prima Distante que veio parar Ou amiga de infância Que namorou meu irmão Se eu disser que é uma gata Gostosa também não vai dar Você é a delícia Que mora no meu coração Até posso inventar O rolo em outro país Ou um personal Que cuidava de mim no Goiás Eu errei o seu nome E assumo a besteira que eu fiz Vem cá meu pão de queijo Gostoso de Minas Gerais Eu estou aqui em Minas Gerais E meu amor está em Fortaleza Hoje me ligou Diz que quer me ver Que tá me preparando Uma surpresa Tenho que partir Não dá mais pra esperar E só dá tempo Se for de avião Eu hoje perco medo de altura Se meu amor me chama Nada me segura Pra ver a mulher que ama Eu saio até do chão Eu vou perder o peito E entrar de vez Nesse avião Ela tá me esperando Louca de paixão Vou matar os meus desejos Com os beijos dela Eu já estou voando E daqui a pouco Vou te encontrar Lá no aeroporto Nós vamos forçar Amor, estou chegando Louco pra te amar Eu estou aqui em Minas Gerais E meu amor está em Fortaleza Hoje me ligou Diz que quer me ver Que tá me preparando Uma surpresa Tenho que partir Não dá mais pra esperar E só dá tempo Se for de avião Eu hoje perco medo de altura Se meu amor me chama Nada me segura Pra ver a mulher que ama Eu saio até do chão Eu vou perder o medo E entrar de vez Nesse avião Ela tá me esperando Louca de paixão Vou matar os meus desejos Com os beijos dela Eu já estou voando E daqui a pouco Vou te encontrar Lá no aeroporto Nós vamos forçar Amor, estou chegando Louco pra te amar Eu vou perder o peito E entrar de vez Nesse avião Ela tá me esperando Louca de paixão Vou matar os meus desejos Com os beijos dela Eu já estou voando E daqui a pouco Vou te encontrar Lá no aeroporto Nós vamos forçar Amor, estou chegando Louco pra te amar Ei, cara Que onde é essa de ligar Pro celular da minha namorada Você já teve a sua chance Mas não deu valor Só deu bancada Para com isso Pra não colocar em risco A nossa amizade Ei, cara Fique sabendo Fique sabendo Que ainda vola Um sentimento Entre ela e eu Mas se você Está morrendo De ciúme Isso é problema seu Será que só você Não vê Que ela ainda Sente a minha falta Se ela sentisse Não estava comigo Acorda pra vir Do seu tempo Passou Desculpa Mas não quero papo contigo Não vou desistir Dessa história De amor Parou Isso é vida real Isso não é loucala Esquece que ela existe E fica longe dela Segue a sua vida Faz esse favor Parou Se você insistir Eu faço uma loucura Quem brinca com espinhos Vão horas e fura Você só tá colhendo O que você tratou Você tá muito enganado Será que não se tocou Com você é só paixão Comigo é amor O prazer enorme Em ter ele Cantando comigo Meu amigo Diego Araújo O prazer é todo meu Maciá Cigana Vamos juntos Falar de amor Porque assim como você diz É demais Se ela sentisse Não estava comigo Acorda pra mim Do seu tempo Passou Desculpa Mas não quero papo contigo Não vou desistir Dessa história De amor Parou Isso é vida real Isso não é novela Esquece que ela existe E fica longe dela Segue a sua vida Faz esse favor Parou Se você insistir Eu faço uma loucura Quem brinca com espinhos Vão horas e fura Você só tá colhendo O que você tratou Parou Parou Isso é vida real Isso não é novela Esquece que ela existe E fica longe dela Segue a sua vida Faz esse favor Parou Se você insistir Eu faço uma loucura Quem brinca com espinhos Vão horas e fura Você só tá colhendo O que você plantou Você tá muito enganado Será que não se tocou Com você é sua paixão Comigo é amor Ei cara Eita Volta pra nós Assistindo filme de romance Na TV Na cena de um beijo Imaginei eu e você Curtindo as madrugadas E montadas por aí Estou ligando pra gente sair Que tal Nós dois Na beira da praia Se amando No clarão da lua Nós dois Rolando na areia Você na minha e na sua Se quer ir mais eu vou Se embora Se quer ir mais eu vou Vamos agora Se quer ir mais eu vou Me chegando Vem me namorar Que eu tô te esperando Chora Não Coração apaixonar Assistindo filme de romance Na TV Na cena de um beijo Imaginei eu e você Curtindo as madrugadas E montadas por aí Estou ligando pra gente sair Que tal Nós dois Na beira da praia Se amando No clarão da lua Nós dois Rolando na areia Você na minha e na sua Se quer ir mais eu vou Se embora Se quer ir mais eu vou Vamos agora Se quer ir mais eu vou Me chegando Vem me namorar Que eu tô te esperando Eu tô te esperando Eu tô te esperando Eu tô te esperando Você quer ir mais eu vou Se embora Se quer ir mais eu vou Toma agora Se quer ir mais eu vou Vem me chegando Vem me namorar Se quer ir mais eu vou Vem me namorar Se quer ir mais eu vou Se embora Se quer ir mais eu vou Se quer ir mais eu vou Se quer ir mais eu vou Vem me namorar Se quer ir mais eu vou 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 Eu dei Eu dei casa, comida Uma vida de princesa Todo dia ela cortava O café já estava sobre a mesa Com frutas variadas Torradas pra ter Mas que ainda quer receber Eu dei dinheiro Dinheiro pra ela pagar O cartão tem uma televisão Quarenta e três polegadas LG tem um fogão Quatro poucas Eletrolux E você pergunta meu irmão O que você ganhou Eu levei e foi caia Eu levei e foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi caia Eu levei e foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi caia Eu dei dinheiro pra ela pagar O cartão tem uma televisão Quarenta e três polegadas LG tem um fogão Quatro poucas Eletrolux E você pergunta meu irmão O que você ganhou Eu levei e foi caia Eu levei e foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi caia Eu levei e foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi caia Caia Toca o mermão Doeu, doeu, doeu Doeu, doeu Mais eu, mais eu, mais eu Mais eu que Eu quero ser feliz, mas quando lembro depois de tudo que eu fiz Eu levei e foi caia, eu levei e foi caia Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi caia, eu levei e foi caia Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi caia E eu queria contar com você, nas coisas que eu não sei fazer sozinho E eu queria pegar sua mão, pra não ter o perigo de errar o caminho Eu queria gritar o seu nome, aonde estivesse e pudesse me ouvir Eu queria bater em sua porta, em cinco segundos, ver você abrir Poderia mudar de canal, na hora do jogo, pra me irritar Poderia com cerveja que no copo trincado, eu iria tomar Poderia deixar o meu tênis, jogado no chão, pro cachorro comer Só não pode me fazer chorar, pedindo pro meu coração te esquecer Pra não te perder, só a nave que tome de olhos abertos Pode camarote pra te ver de perto, eu pago dobrado pra ver o teu show Pra não te perder, eu entro no Irã com a camisa do Iraque Eu vou pra Argentina, mudo meu sotaque Você é mesmo a minha loucura de amor Poderia mudar de canal, na hora do jogo, pra me irritar Poderia com cerveja que no copo trincado, eu iria tomar Poderia deixar o meu tênis, jogado no chão, pro cachorro comer Só não pode me fazer chorar, pedindo pro meu coração te esquecer Pra não te perder, só a nave que tome de olhos abertos Pode camarote pra te ver de perto, eu pago dobrado pra ver o teu show Pra não te perder, eu entro no Irã com a camisa do Iraque Eu vou pra Argentina, mudo meu sotaque Você é mesmo a minha loucura de amor Pra não te perder, só a nave que tome de olhos abertos Pode camarote pra te ver de perto, eu pago dobrado pra ver o teu show Pra não te perder, eu entro no Irã com a camisa do Iraque Eu vou pra Argentina, mudo meu sotaque Você é mesmo a minha loucura de amor 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 Quando ela passa todo mundo fica olhando É uma loucura que mulher ganhou meu coração Esse seu jeito tão gostoso me fascina Eu fico louco pra te amar, é pura sedução E eu querendo dar uma volta nela Pega carona dentro do seu coração Ela é top de linha equipada Com dois olhos azuis E no tempo jogou uma luz Essa é um top de linha limitada Design esportivo, ela mexe comigo Ela é top de linha equipada Com dois olhos azuis E no tempo jogou uma luz Essa é um top de linha limitada Design esportivo, ela sabe o caminho do paraíso Quando ela passa todo mundo fica olhando É uma loucura que mulher ganhou meu coração Esse seu jeito tão gostoso me fascina Eu fico louco pra te amar, é pura sedução E eu querendo dar uma volta nela Pega carona dentro do seu coração Ela é top de linha equipada Com dois olhos azuis E no tempo jogou uma luz Essa é um top de linha limitada Design esportivo, ela mexe comigo Ela é top de linha equipada Com dois olhos azuis E no tempo jogou uma luz Essa é um top de linha limitada Design esportivo, ela sabe o caminho do paraíso CEDES ESTOURADOS Eu pensei que você não lembrasse mais meu nome Muito menos que tivesse o meu telefone Eu tô bem, eu tô bem E você, como anda a sua vida Aqui devo a ligação, minha querida Não quero ser indelicado Mas vou avisando antes de falar Bebi demais naquela noite E só vou assumir com DNA Se esse filho for meu Se esse filho for meu Vou dar amor e atenção Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Se esse filho for meu Até me caso com você 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 é meu sorvete É minha tentação É minha tentação Dois Se amando ao luar Deixa de beber de canudinho Você é meu sorvete É minha tentação Mozinho já é seu Meu coração Você é meu sorvete Cremoso e gostosinho Deixa de beber de canudinho Você é meu sorvete É minha tentação Mozinho já é seu Meu coração Eu quero ver você Se derretendo em minhas mãos Adoro ficar coladinho Você só imaginando O que eu posso fazer depois Nós dois Se amando ao luar Faz tempo que eu sinto Essa conta de louco Que eu peço seu roxo Querendo na boca Ah, ah, ah Quem der eu te pegar Não posso imaginar Você longe de mim Por isso eu vou me declarar Mesmo que seja o fim Da nossa amizade Que se transformou Inesperadamente em meu amor Você é meu sorvete Cremoso e gostosinho Deixa de beber de canudinho Você é meu sorvete É minha tentação Mozinho já é seu Meu coração Você é meu sorvete Cremoso e gostosinho Deixa de beber de canudinho Você é meu sorvete É minha tentação Mozinho já é seu Meu coração Eu quero ver você Se derretendo Em minhas mãos Alô Carlos e Fábio Vem cantar comigo esse sucesso irmãos Amigos Amigos A minha namorada Sofre com a traição Chegando É pecado magoar Um frágil coração Amigos Ela me diz que não consegue mais confiar Chegando Chegando Calma Dá um tempo a ela Isso vai passar Guarda meu segredo Eu estou com medo Dela não voltar Eu sei que ela te ama E que no churacão Ela quer estar Insisto em te dizer Que preciso perder Pra valorizar Aquele corpinho Aquele carinho Meu Deus Meu Deus Aceita que dói menos Aquele rebolado Perder Aquele rebolado Perder Aquele corpinho Aquele carinho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aceita que dói menos Aquele rebolado Perder Aquele rebolado Valeu meus amigos Carlos e Fábio Marciel Cigano E Carlos e Fábio Volta pra dor Isso é demais Guarda meu segredo Eu estou com medo Dela não voltar Eu sei Eu sei que ela te ama Eu sei que ela te ama E que no churacão Ela quer estar Insisto em te dizer Insisto em te dizer Não preciso perder Perder Pra valorizar Pra valorizar Aquele corpinho Aquele carinho Aquele carinho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aceita que dói menos Aquele rebolado Perder Aquele rebolado Aquele corpinho Aquele carinho Aquele carinho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aceita que dói menos Aquele rebolado Perder Aquele rebolado Eita meus amigos Carlos e Fábio Eu não dei valor Acabei perdendo essa mulher Mas quem sabe Se um de ela não volta Você não deu valor Agora chora Agora chora Eu só te peço muita calma Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo Pra você voltar Nem quero outra chance Porque eu sei que eu não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu fiz Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Não chora Quantas vezes Quantas vezes que eu quis Quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Não é o que você tá pensando Não é o que você tá pensando Eu pulando Eu pulando o seu muro 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 Abra essa janela Abre essa janela Que a cidade toda Já se emocionou Vem ficar comigo Que eu pago esse bico A sua indiferença O nosso amor O nosso amor Continua Aqui na sua rua Campeão de audiência Podem jogar água fria Chamar a polícia Pra me pôr em cana Eu só saio daqui Se for pra dormir Contigo na cama Já virou novela Todo mundo torce Pelo nosso amor Abra essa janela Que a cidade toda Já se emocionou Vem ficar comigo Que eu pago esse bico A sua indiferença O nosso amor O nosso amor Continua Aqui na sua rua Campeão de audiência É demais É demais É demais Eu sei Eu sei o momento É complicado Mas Não podia fazer isso Eu não Eu não fui um bom rapaz Espero que você Entenda Não foi minha intenção Sou um rapaz Descomportado Descomportado Nunca fugir da minha ação Descomportado 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 Desculpe aí, eu nunca quis te ver chorar Desculpe aí, eu já tinha outra em seu lugar Desculpe aí, essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpe, mas você chegou na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou e me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpe aí, eu nunca quis te ver chorar Desculpe aí, eu já tinha outra em seu lugar Desculpe aí, essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpe aí, eu nunca quis te ver chorar Desculpe aí, eu já tinha outra em seu lugar Desculpe aí, essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Tá sentada na mesa Tá bebendo sozinha Vim aqui nesse bar Porque eu já sabia Que você viria Mas cadê sua companhia Entenda, não tô desfazendo Mas você tá sofrendo à toa Era pra ser você Era pra ser você Aqui no lugar dela Recebendo o carinho que você Deu ficar e remoendo o amor Era pra ser você Era pra ser diferente Olha quem tá carente Pensando na gente Secando as garrafas do bar Era pra ser você Tá sentada na mesa Tá bebendo sozinha Vim aqui nesse bar Porque eu já sabia Que você viria Mas cadê sua companhia Entenda, não tô desfazendo Mas você tá sofrendo à toa Era pra ser você Aqui no lugar dela Recebendo o carinho Que você negou Fica e remoendo o amor Era pra ser você Era pra ser diferente Olha quem tá carente Pensando na gente Secando as garrafas do bar Era pra ser você Era pra ser você Aqui no lugar dela Recebendo o carinho Que você negou Fica e remoendo o amor Era pra ser você Era pra ser diferente Olha quem tá carente Pensando na gente Secando as garrafas do bar Era pra ser você Música 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 Quando liga o som do carro Tá tocando o barro O vizinho O vizinho escutando O cigano cantando Com a lágrima nos olhos De alguém que perdeu Para o peito esmagar Com o Jorge e Mateus Uma canção pra maltratar O povo foi embora E eu largo o bar Me diz aí Quem nunca soubeu Por amar Por amar A gente bebeu A gente bebe e toma Toda sem parar A lágrima escutou E não tem mais o que chorar E é muita carência Quem sofre Tá na sofrência Quem chora E sofre Tá na chorência Quem chora Sofre Bebe Se esquece E volta Doer Quando amanhece Quem sofre Tá na sofrência Quem chora E sofre Tá na chorência Quem chora Sofre Bebe Se esquece E volta Doer Enquanto amanhece Quem chora Uma canção Pra maltratar O povo foi embora E eu largo o bar Me diz aí Quem nunca soubeu Por amar Por amar A gente bebe E toma Toda sem parar A lágrima escutou E não tem mais O que chorar E é muita carência Quem sofre Tá na sofrência Quem chora Quem chora E sofre Tá na chorência Quem chora Sofre Bebe Se esquece E volta Doer Quando amanhece Quem sofre Tá na sofrência Quem chora E sofre Tá na chorência Quem chora Sofre Bebe E se esquece E volta Doer Quando amanhece Quem sofre Tá na sofrência Quem chora E sofre Tá na chorência Quem chora Sofre Bebe E se esquece E se esquece Doer Quando amanhece Quem chora E se esquece E se esquece Doou de passagem comprada, a mala já tá arrumada Junto das roupas surradas, leva os sentimentos que você não quis Tinha tudo pra dar certo, o amor montando aqui por perto O muro que eu mais queria, era simplesmente te fazer feliz E não senti ocupado, só você quem vai dizer O que que eu fiz de tal errado, pra não te merecer Deixo a nossa casa pra você, nenhum objeto vou levar Suas fotos vou te devolver, porque eu não quero te lembrar Nenhum nosso carro vou querer, tudo aquilo agora é seu Isso pra mim não tem mais valor, eu só queria o seu amor Mas sei que não é meu E não senti ocupado, só você quem vai dizer O que que eu fiz de tal errado, pra não te merecer Deixo a nossa casa pra você, nenhum objeto vou levar Suas fotos vou te devolver, porque eu não quero te lembrar Nenhum nosso carro vou querer, nenhum nosso carro vou querer Tudo aquilo agora é seu Isso pra mim não tem mais valor, eu só queria o seu amor Mas sei que não é meu Deixo a nossa casa pra você, nenhum objeto vou levar Suas fotos vou levar, suas fotos vou levar Suas fotos vou te devolver, porque eu não quero te lembrar Nem o nosso carro vou querer, tudo aquilo agora é seu Isso pra mim não tem mais valor, eu só queria o seu amor Mas sei que não é meu Eu te entendo Quando você vem falar que ainda sente o mesmo O seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez E sei bem o que você passou Eu te entendo Seu coração tá fechado Morrendo de medo De não suportar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Vai passar Vai passar Vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Com o sorriso de sempre Mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora beber Essa vez deixa a vida passar São águas passadas Com o sorriso de sempre Mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora beber Essa vez deixa a vida passar São águas passadas Eu te entendo, seu coração tá fechado Morrendo de medo de não suportar Mas vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Com o sorriso de sempre Mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora beber Essa vez deixa a vida passar Com o sorriso de sempre Mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora beber Essa vez deixa a vida passar São águas passadas Com o sorriso de sempre Mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora beber Quer saber deixa a vida passar Com o sorriso de sempre Mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora beber Essa vez deixa a vida passar Cicatrizes e marcas